Música Oi meus amores, tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês de comprinhas pro lar Eu gosto muito de compartilhar tudo que vem de novo aqui pra casa Porque dica boa é dica compartilhada Então hoje eu trouxe comprinhas assim meio variadas Lojinhas de R$1,99, supermercado extra Eu trouxe um pouquinho de cada pra mostrar pra vocês E antes que vocês me perguntem dessa girafa linda que está aqui no nosso cenário Foi um presente do meu marido, eu compartilhei até lá no Instagram E se você não me segue ainda no Instagram, vou deixar rolando aqui embaixo Aqui no bloco de informações Porque é por lá que eu posto todas essas novidades que chegam por aqui Aproveita e já se inscreve no canal também pra você não perder nenhuma novidade E já deixa aquele like do amor, gente, que me ajuda muito, 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 muito No crescimento do canal, tá bom? Então essa girafinha que eu ganhei do marido Eu vi na Riso, gente, no Instagram da Riso E aí eu falei pra ele, eu falei Poxa, tem uma girafinha tão linda lá na Riso Vocês sabem que eu amo girafinha E aí ele falou assim Ah, eu vou lá olhar depois pra ver se é bonita mesmo E aí ele chegou a noite com ela pra mim Gente, se eu não me engano foi R$28, R$29, não passou de R$30 E aí eu achei ela um charme E aí eu já deixei ela aqui, ó A brilhanta no nosso vídeo Então vocês vão ficar aí com a minha girafinha Preciso dar um nome pra ela, né, gente? Linda, né? Meu mais novo mascotinha aqui em casa Então, chega de blá 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 E vamos lá às compras Bom, gente Primeiro eu vou começar pelo Extra Maridão tava de férias E a gente adora passear em supermercado E aí nós fomos passear lá Pra fazer algumas comprinhas E aí compramos esse forno Que eu vou deixar aqui pra vocês Rolando um videozinho Eu vou fazer um vídeo mais, assim Específico sobre ele Eu ainda tô testando Eu não tinha forno na minha cozinha Tinha apenas o cooktop Então quando eu precisava usar forno Eu usava na casa da minha mãe Mas esse forno tava numa super promoção, gente De R$349 por R$199 Então aí eu não resisti A gente foi assim, ó Tem dinheiro aí Vamos tirar aqui por dali A gente deixa de ir no McDonald's Um dia e outro e tal Vamos comprar o forno Então é assim que funciona aqui em casa E compramos o nosso forno Depois eu faço um video bem explicadinho pra vocês Usei uma vez só Mas pelo que eu usei Eu gostei bastante Gostei muito Então depois eu falo com vocês Mais a minha opinião Mais a fundo Fazer uma resenha sobre ele, tá bom? Comprei também, gente Essas duas colheres Da cor Candy Color, né Que vocês sabem que são cores Que predominam a decoração aqui de casa Embora a minha cozinha seja decoração amarela Eu amo produtinhos Candy Color Então eu não resisti Essas duas espátulas E se eu não me engano, gente Já faz um tempinho que eu comprei Foi R$5,90 Se eu estiver errada, me perdoe Mas não passa de R$10,00, tá? Cada uma delas eu achei linda E comprei a rosinha E a verde água Eu já vi outros vídeos que tem de bolinha também Lá não tinha Mas o dia que eu achar de bolinha Eu compro de bolinha também Porque sou dessas, né, gente? Eu achei muito linda Inclusive já compartilhei essa foto delas lá no Instagram Me seguem pra vocês não perderem nada Lá no S também comprei uma vassoura nova, né, gente? Porque se são comprinhas pra casa Tem que compartilhar também a vassoura Essa vassoura linda da Condor, gente Olha que bonita Porque vassoura não precisa mais ser feia, né? Antigamente eram as vassouras assim, marronzinha Hoje em dia não As vassouras são coloridas, gente O cabo dela é lindo Eu tirei o cabo, tá por aí Mas o cabo dela é todo coloridinho Todo desenhadinho E eu achei ela maravilhosa E ela foi R$12,90 Lá na plaquinha tava R$14,90 E quando eu passei no caixa Passou por R$12,90 E a alegria foi dupla, né? Fiquei muito, muito, muito feliz Aqui perto de casa abriu uma lojinha Que qualquer peça é R$2 Então, assim, a loja é pequenininha Mas ela é bem cheinha, sabe? E realmente ela cumpre o que tá lá na placa Qualquer coisa da loja é R$2 E eu fui lá com a minha mãe no sábado Minha mãe falou Tem uma lojinha nova ali perto Vamos ali, vamos dar uma olhadinha Falei, não vou não Porque senão eu vou gastar, hein? Dito e feito, né, gente? É ir, é gastar, né? Então eu comprei Esse pratinho Ele é de... De plástico, né? Mas eu achei ele tão bonito, gente Pra fazer fotos, sabe? Achei a estampa dele bem viva Achei super legal E foi R$2 Comprei também essa tapoerzinha amarela Lá eu achei bastante peças assim amarela Então, como, né? Vocês sabem que eu gosto de amarelo Eu já fiz o outro vídeo de comprinhas De potinhos assim novos pra cozinha E eu achei esses amarelos Eu achei bem legal Eu comprei, então, esse aqui Comprei esse aqui A minha mãe comprou tudo igual Só que na versão vermelha Porque a cozinha dela E a decoração é vermelha Então eu comprei esse aqui Amarelinho, ó Eles são bem fortinhos Eu não sei se eles resistem A freezer e a micro-ondas Mas pra guardar as coisas Na geladeira e tal Acho que tranquilo E também se for R$2, né, gente? Eu não posso exigir muito, né? Comprei esse quadradinho Eu achei legal Porque a tampinha deles Também é amarela Tá vendo? Até que venda direitinho, ó Dá pra reposinar bastante coisa Porque eles são grandinhos E por último Comprei esse aqui Que esse aqui já é uma linha Mais resistente Esse vai pra forno Micro-ondas e freezer Tá? Achei legal Também foi R$2 Minha mãe também comprou Na versão vermelha Ele venda bem, ó E ele é bem grandinho Dá pra armazenar Bastante coisa no freezer Fui também na Daiso Comprei umas coisinhas Que eu já fiz um vídeo Pra vocês das planchetas Eu vou deixar aqui linkadinho E também vou deixar O vídeo das comprinhas Da Daiso Da decoração Das coisinhas que eu comprei Para o home office E comprei esse espanadorzinho Vocês sabem que eu amo Os espanadores da Daiso Eu tenho um que eu uso sempre Que vocês sempre me perguntam Então tudo que é espanadorzinho Assim que eu uso aqui em casa Provavelmente é da Daiso, tá gente? Porque eu gosto bastante Esse aqui foi R$7,99 E eu já usei ele Já tirei Porque ele sai, ó Essa parte aqui Então já lavei Continua a mesma coisa, gente Eu já usei ele na faxina Lá do closet E foi muito legal Porque é muito alto E a pessoa aqui tem 1,61, né gente? Então, ó Mesmo com a escada Às vezes lá no fundo Olhei em cima Para limpar Para limpar em cima De armário Gente, isso aqui É uma benção do céu Então se você quer espanadores Que facilitem a sua vida Compra lá na Daiso Que vale super a pena Fui também em uma lojinha De R$1,99 Que tem aqui perto de casa Mas não é nada de R$1,99, né gente? As pessoas brigam comigo Que eu falo Ai, comprei a R$1,99 E não mostro quase nada de R$1,99 Gente, não é culpa minha As lojas Elas têm um nome A princípio quando foram lançadas Eram lojinhas realmente de R$1,99 Só que agora mais nada é R$1,99 Então não tem culpa Não briguem comigo Eu não tenho culpa Eu só quero compartilhar com vocês Tá bom? Eu amo Eu amo vocês De coração Então eu comprei esse porta-sabão Gente, eu achei ele tão lindo Tão vintage Tão tipo eu Olha Gente, que coisa linda Ele é bem grande Acho que vai caber Eu acho não Tenho certeza que pelo menos um quilo Tem que caber aqui de sabão, né? E eu achei super interessante Porque eu gosto muito de comprar sabão Eu tô usando brilhante Gente, super dica aí pra vocês Não deixa nada a desejar de outro sabão E ele é mais barato E aí eu compro de saquinho Então eu vou colocar Armazenar aqui Porque uma vez a minha mãe disse Que se deixar a caixa E o saquinho do sabão aberto Ele perde alguma coisa Eu não sei o que ele perde Então vamos deixar fechadinho, né? E aí eu comprei esse potinho E foi R$10,00 Tá até aqui, ó Foi nem R$9,90 Foi R$10,00 Comprei lá também, gente Esse negocinho aqui Que eu vi no vídeo da mamãe Amélia Deixa eu aqui pra vocês verem Ó, aqui tá explicando, ó É um negocinho Que você coloca Tipo uma lãzinha Que você coloca no seu rodo Pra você limpar a casa Sabe? Tipo, eu acho que ele é meio eletrostático Eletrostático Nossa, quase que não sai Tá vendo? Ó, você abre aqui o zíper, ó E aí você encaixa no seu rodo E aí você passa pela casa Pra tirar, assim, pelinho de gato Sabe, assim, aqueles 10 mil gatos Que eu tenho aqui em casa Pelinho, sujeirinha, pozinho E eu achei bem legal E você encaixa no seu rodo E ele foi R$5,90 Eu vi no vídeo dela E no dia seguinte eu fui na loja de R$1,00 E achei e falei Ah, já vou logo comprar Seguindo essa mesma pegada Eu comprei também Esse aqui Que é tipo uma esponjinha Sabe? Aquelas esponjinhas da 3M Deixa eu já ver o preço Esse foi R$6,50 Ó, ele é assim, ó Eu comprei pra lavar os azulejos da cozinha Acho que ele é bem abrasivozinho Viu, gente? Cuidado se você comprar onde você vai passar Porque eu acho que dependendo do piso Ele até arranha E aí ele veio também o cabinho Pra guardadinho o cabinho lá Porque eu queria mostrar pra vocês, né? Eu fico numa agonia Porque eu fico juntando as comprinhas Pra mostrar pra vocês de uma vez só E aí, gente, eu não posso usar os negócios Eu fico doida A Daz eu usei Porque eu fui fazer faixa e não tive que usar, né? Mas esse aqui eu quis mostrar bonitinho Aí veio o cabinho E foi R$6,50 Já com o cabinho Achei que valeu super a pena Porque um original desse Deve ser bem carinho, né? Da loja de Jorrelta Bora que estragar A gente joga fora Comprei também esse saquinho de buchas De buchinhas assim pequenininhas Olha que lindinha, gente Às vezes a gente precisa pra lavar alguma coisinha aqui em casa Deixar uma bucha específica pra cada coisinha E eu já peguei uma Já usei lá no vídeo das pranchetas Que eu já deixei marcadinho pra vocês E vai estar aqui no box de informações Eu usei como pra apagar a lozinha Que eu fiz lá E aí vem Uma, duas, três, quatro, cinco Seis buchinhas Por R$1,99 Gente São buchinhas bem simplesinhas Mas que facilitam bastante as coisas aqui em casa E como elas são de cores diferentes É melhor ainda pra identificar, né? Comprei também, gente Eu estou apaixonada por essa marca Chama Dona Clara Que é essa marca aqui, ó Eu tô usando praticamente todos os produtos dessa marca Agora eu comprei o amaciante Eu tô testando Depois se vocês quiserem eu conto pra vocês A princípio eu achei ele super grosso E eu lavei cobertores com ele E o cobertor ficou bem cheirosinho Vamos ver depois que secar Se vai ficar o cheirinho também E se eu não me engano foi três e pouquinho O amaciante, gente De 500ml Então vale super a pena Aí eu comprei esse negocinho aqui Que é aquele gel adesivo pra banheiro Sabe? Vem uma opção só Pra você Uma aplicação só E esse foi R$2,50 Gente Ele você aperta Que tá dizendo aqui na instrução Que você aperta com o dedinho Entendeu? Ai, o cheiro é bom Ai, cheiro de banheiro limpinho, gente Ai, que delícia Amei Amei Já amei o cheiro Tomara que fique esse cheiro lá no vaso, né? Ele é da fragrância Pinho É até 150 descardas A aplicação individual Então vamos ver Eu vou testar Se for tão bom Como os produtos da Dona Clara Que eu estou amando Vamos ver, né? Vou testar e conto pra vocês, tá? Comprei também essa peneirinha de ferro Foi R$2 Tava precisando muito Uma peneirinha de ferro Porque às vezes a gente quer peneirar Alguma coisa muito quente E esses dias, gente Eu fui peneirar Não lembro o que foi Eu derreti uma peneirinha de plástico Sabe aquelas lojinhas de R$1,99 também? E aí, ó Um artigo de R$1,99 Gente, R$2 a peneirinha Tá vendo? Não pode mais brigar comigo Porque tem um artigo de R$1,99 No meu vídeo, tá vendo? Não brigam comigo Então foi essa peneirinha Ela é bem É uma peneira, né, gente? Comprei também, gente Aí eu misturei aqui Da lojinha de R$2 Essas conchinhas aqui, ó São duas Não vou nem tirar Porque eu posso quebrar Mas depois eu tiro Então compartilha lá no Instagram Gente, me segue lá no Instagram Será que você vai ver essa conchinha aqui Separadinha Então são duas conchinhas Eu comprei Legal pra você Servir molho, né Ou sobremesa Ou mousse Alguma coisa Achei linda Achei bonitinha E foi R$2,00 lá na lojinha Dos R$2,00, gente Falei pra moça Falei, ó Vê se não vai ficar rica E vai aumentar os preços aí Porque as lojas de R$2,00 Começaram assim Aí começa a ficar rica E começa a aumentar o preço Ela deu risada Falou que não E comprei também Da lojinha de R$2,00, gente Misturou aqui, ó Essas duas Esqueci o nome disso, gente Ó Assim E eu comprei Pássimo Pra tirar o cocão do gato Lá da areinha, sabe? Eu sei que existe própria Mas é mais cara, gente E faz o mesmo efeito Tira o cocô do mesmo jeito Então eu comprei Essas duas aqui E eu vou usar Essa maiorzinha Pra poder fazer isso E aí sobrou Essa menorzinha Acho que eu vou usar Na cozinha Pra alguma coisa E também foi R$2,00 R$2,00 E pra finalizar, gente Eu estou numa saga Organização aqui em casa E tem muita coisa Que eu não tô aguentando ver Sabe? Assim que você olha E fala Gente, não aguento mais isso E uma das coisas Que eu não tô aguentando mais ver É lá o meu closet Vocês sabem que eu tenho um quarto Que é um quarto closet, né? Que o guarda-roupa É todo aberto E aí, gente Tem coisas que aparecem No fundo Que tá arrumadinho Mas dá aquela sensação De coisa tumultuada Então eu quero fazer Umas modificações lá no quarto Que lógico Lógico, lógico Se você se inscrever No meu canal Você vai acompanhar Porque eu vou compartilhar Tudinho com vocês E aí eu comprei Essas caixas organizadoras Gente, olha que coisa Mais linda Essa caixa E aí eu comprei elas Assim, ó Tem a tampinha Tá vendo? Assim, ela é grandinha Deixa eu ver se tem o tamanho dela aqui Ela é 28 por 38 E 19 de altura É dessa marca Nitron Tinha várias cores Mas aí eu peguei branquinho Porque aí eu posso Não briga, né? Com a decoração Se eu colocar outra coisa Mais coloridinha lá no quarto E eu não fico presa E aí eu comprei quatro dessa Comprei quatro Estão aqui Eu vou fazer o vídeo De organização E conto tudo pra vocês E tem mais um item Que eu comprei lá Que eu lembrei Que eu esqueci de pegar Que eu tô usando Lá no escritório Que eu vou pegar Pra mostrar pra vocês Peraí Voltei Eu não sei se eu falei pra vocês O preço da caixa Mas cada caixinha dessa Foi R$21,90 A minha cunhada Disse que lá No Armarinhos Fernanda Ela encontrou mais barato Mas como já tava na rua E eu preciso Tá numa sede De fazer essa organização Eu só não mexi ainda Porque eu queria mostrar Em vídeo pra vocês Então eu paguei R$21,90 E não achei que foi caro Ainda tive um descontinho Porque eu paguei no dinheiro E o japonêzinho lá Me deu um desconto Nessa mesma loja, gente Eu comprei uma lixeira Pro home office Da mesma coleçãozinha Assim Que parece uma rendinha Sabe aquelas cestinhas Sei lá, de vime Achei linda Essa cestinha Também é da mesma marca Da Nitron Ó, ela é daquelas De pezinho, sabe Que abre assim, ó Pua Fácil E esse lixinho Eu tô usando lá No home office Pra colocar Pra jogar o lixinho De lá Papel Sabe assim Papel Papelzinho Tá até Sujinho ainda aqui E é isso Essa lixeirinha Foi R$15,90 Já achei dessa lixeira No Instagram, gente Por R$29,90 Misericórdia E olha que eu comprei Em lojinha de bairro, hein Foi R$15,90 E é isso Essas foram as minhas comprinhas De lojinhas de R$99 Comprinhas aqui pra casa Eu espero que vocês tenham gostado Eu vou testar mais um pouquinho O forno Pra depois compartilhar com vocês Fica aqui comigo no canal Vai ter muito vídeo de organização Porque eu vou ter que guardar tudo isso, né gente Pra alguma coisa Eu tenho que servir Esses troços aqui Pra organizar a nossa casinha, né Então fica com a gente Deixa o seu like do amor Que eu vou ficar muito, muito, muito feliz Fiquem com Deus, meus amores E até a próxima Tchau, tchau